Eu acho que o maior aprendizado de produzir conteúdo para o público jovem é que você precisa ser transparente, assim, não tem muita margem para você contar uma história que não é verdadeira, que ela foi muito fabricada, que ela foi criada. Aqui o bagulho é doido, hein? Ou que ela não existe simplesmente por existir, assim, por gimmick ou pelo entretenimento puro, assim, sem gerar nenhum tipo de aprendizado cultural, né? Comunicador, a gente como veículo, né, e aí se estendendo às marcas também que precisam cada vez mais assumir um vulto de publishers, né, de veículos, você está se inserindo no meio de uma jornada que é uma jornada essencialmente de consumo de conteúdo, né? Então você está entrando e competindo com conteúdo que é gerado por pessoas e veículos que talvez são mais relevantes para aquela audiência do que você. Então você precisa entrar com alguma mensagem que esteja acrescentando naquela jornada e não interrompendo a jornada, né? Então eu diria que é evitar conteúdo interruptivo, conteúdo que vá entrar fora de contexto do que está sendo consumido. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma